Aliciaste-os E por ti a vida dera Não cumpriste o combinado Mentirosa, patoteira Demostraste ser malvada demais Pisando nas promessas Feito aos nossos ancestrais E agora te enfias no meu coração Fazes-me sentir por ti Amor e decepção Sabulas mentiras diante da imprensa Quando te digo a verdade Me tratas com violência Me acusas de ato de difamação Trocas as cartas de amor Por cartas de intimação Me agrides e ameaças, adicionas Me julgas, me condenas E o meu corpo aprisionas Só com muito barulho Autorizas a soltura E ignoras as feridas que precisam sutura Condicionas o nosso relacionamento Isto nada impulsiona Nos ao desenvolvimento Nem te das conta que te peço acalento Só vês maldade quando contigo Partilho meu intento Não entendo Esse teu jeito autoritário Revela cada dia Atos mais totalitários Me rufinas Provocando um cenário lúgubre Declamas condolências E me ofertas rosas fúnebres Mesmo a partir do túmulo Busco te conquistar Te desejo de um outro jeito angolado Fui da, R jong, Lá, Lá Não entendo que te conheça Não precisas agir feito kenga e ficar toda semenu a dançar pengua Seduzir com petróleo a estrangeiria cá em casa Nem sabes lidar com a porcaria Eu poderia te trocar pela Tuga ou a Franço Pela inglesa ou pelo samba da Brazu Mas sou fiel e lamento que sou tu Não das conta que me orgulho em pertencer ao Rangu E por isso trago comigo a voluntariedade Pra melhorar em ti o processo de fecundidade Germinar uma saudável alimentação Ofertar-te um habitat e qualitativa educação Mas antes é importante que comigo fales Que a gente há vontade de te desfazer dos males Que impedem uma coletiva caminhada inclusiva Com a juventude e a velha araca Procuremos o consenso nas brigas Consumemos menos cucas e tigras Quero meu filho lúcido para te ilundular Fazer de ti o melhor jeito angolar O futuro deste país Cujo presente custou sangue, suor e lágrimas Está nas vossas mãos Vocês jovens não podem perder-se em discussões de infantário Que apenas vos dividem E impedem posições e ações comuns Em relação ao que é verdadeiramente importante para o futuro Obrigado Obrigado Obrigado